Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração feita recentemente pelo segundo oficial de mais alta patente nas Forças Armadas dos Estados Unidos, que disse que se continuar no ritmo atual, muito em breve a China ultrapassará os Estados Unidos e todo o resto do mundo em termos de inovação tecnológica na área da defesa. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Como vocês sabem, a censura das grandes redes está ficando cada vez maior, e foi para combater essa censura que o Getter foi criado, uma rede inteiramente baseada na defesa da liberdade de expressão. O Getter é a rede social que mais cresce, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários no mundo. O Hoje no Mundo Militar preza pela informação e a verdade, e por isso também estamos no Getter. Cliquem no link aqui na descrição e me sigam também por lá. Quando olhamos a história, vemos que toda a transição entre impérios hegemônicos é acompanhada por guerras, revoluções e convulsões de alguma espécie. Com isso ficando bem evidente na última grande transição entre potências hegemônicas quando o Reino Unido, que em 1920 era o maior império de toda a história, ocupando 25% de todas as terras do planeta e concentrando 30% da população mundial, só perdeu o seu posto de maior potência global após uma guerra mundial que destruiu países e continentes inteiros, deixando um saldo de mais de 70 milhões de mortos. O fim do Império Britânico viu nascer um novo mundo controlado não por uma, mas sim por duas superpotências. Com os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a Rússia liderando o bloco comunista, é uma guerra fria que se estendeu por quatro décadas e meia. Apesar daquelas duas superpotências nunca terem se digladiado diretamente, enfrentaram-se dezenas de vezes no campo de batalha por meio das chamadas guerras de procuração, como por exemplo a Guerra da Coreia nos anos 50, a Guerra do Vietnã entre os anos 60 e 70 e a invasão soviética do Afeganistão nos anos 80. Guerras que deixaram milhões de mortos e feridos, principalmente entre a população civil apanhada no fogo cruzado. Mas em 1991, todo o gigantesco Império Soviético, que no seu auge controlou direta e indiretamente grandes porções da Europa, da Ásia Central e do Sudeste Asiático, simplesmente se desmoronou, implodindo sob si próprio, representando um dos poucos casos na história em que o Império desapareceu de forma pacífica e sem grandes convulsões. Com o fim do Império Soviético, os Estados Unidos emergiram nos anos 90 como a única superpotência global, estendendo seu controle sobre países e regiões que antes estavam na esfera de influência soviética com destaque para o leste europeu, uma região que durante a Guerra Fria era uma espécie de zona tampão criada pela Rússia para se proteger de um eventual ataque da OTAN. Mas logo nos anos 90, menos de uma década após o fim do Império Soviético, muitos daqueles países começaram a migrar para a esfera de influência de Washington, aumentando em mais de uma dúzia o número de membros da OTAN em apenas duas décadas, transformando aquela aliança na maior da história. Mas nesse meio tempo, enquanto os Estados Unidos se dedicavam a ocupar o espaço deixado vago pela União Soviética na Europa, a China tratava de se fortalecer e crescer, primeiro a nível econômico, se transformando graças à exploração brutal do seu próprio povo, na maior potência comercial do planeta, chegando mesmo a ultrapassar os Estados Unidos em algumas áreas importantes da economia. Enquanto os Estados Unidos cresciam na Europa, a China crescia internamente, iniciando logo no começo do século XXI um amplo programa de expansão e modernização militar. Durante a segunda metade do século XX, a China priorizou a quantidade em detrimento da qualidade, mantendo o maior exército do mundo, mas equipado com armas e veículos que não passavam de versões baratas de equivalentes soviéticos. Mas no início do século XXI, com uma economia interna muito fortalecida e já consolidada, os chineses começaram a mudar isso, criando dezenas de institutos avançados de pesquisa e de inovação tecnológica com a missão de diminuir a sua dependência estrangeira nessa área. Todo aquele pesado investimento começa agora a dar os seus frutos, com a China se destacando em áreas como os mísseis, com muitas fontes concordando que quando o assunto são os mísseis antinavio, a China é hoje a maior potência mundial, tendo já ultrapassado a Rússia e os Estados Unidos, com os chineses avançando rápido também na área dos mísseis antiaéreos, com fontes referindo que já estão ao mesmo nível dos Estados Unidos e se aproximando rápido da Rússia, o país que, por enquanto, ainda é o líder nesse tipo de tecnologia. E dentro da área dos mísseis, há uma na qual os chineses se destacam ainda mais, refiro-me aos mísseis hipersônicos, mísseis que, como o nome indica, são capazes de alcançar velocidades de mais de seis vezes a do som, com alguns chegando aos 20 mil quilômetros por hora, tão velozes que são de interceptação impossível com base na tecnologia atual. Todas as grandes potências estão investindo pesado nesse tipo de tecnologia, mas se trata de um desafio tecnológico e de engenharia tremendo, como ficou evidente recentemente no dia 22 de outubro, com os Estados Unidos anunciando que o seu último teste de míssel balístico falhou. De acordo com o Pentágono, o míssel em questão era um planador orbital, mas o lançamento falhou logo no estágio inicial de voo. No entanto, de acordo com algumas fontes, a China realizou um teste semelhante, só que com sucesso, com um planador orbital chinês dando uma volta completa à volta da Terra e reentrando na área-alvo pré-designada. De acordo com algumas fontes, os Estados Unidos realizaram, ao longo dos últimos anos, apenas nove testes bem-sucedidos com mísseis hipersônicos, com a China realizando, acreditem ou não, mais de cem, demonstrando claramente que estão muito à frente dos Estados Unidos nessa área. Todo esse avanço chinês levou o general John Highton, o segundo militar de mais alto posto nas Forças Armadas dos Estados Unidos, a dizer recentemente, no dia 28 de outubro, que o ritmo de avanço tecnológico da China em algumas áreas, em especial na dos mísseis hipersônicos, colocará aquele país à frente não apenas dos Estados Unidos, mas também da Rússia e de todos os aliados de Washington no mundo. O general Highton classificou o ritmo do avanço chinês como assombroso, dizendo que se os Estados Unidos não investirem com urgência nessa e em outras tecnologias, em cinco anos, a China terá um arsenal completo de mísseis hipersônicos, enquanto os Estados Unidos estarão ainda na fase de testes conceituais. O general Highton, que na semana que vem deixará o posto de vice-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, disse que o seu sucessor enfrentará uma grande e terrível burocracia no Pentágono, e que se essa burocracia não for combatida e vencida, a China terá tudo para daqui a no máximo uma década e meia, estar à frente dos Estados Unidos em todas as áreas de inovação tecnológica na área da defesa. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E aí E aí E aí E aí